O DIA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGANS Olá a todas e a todos. É com grande satisfação que me associo hoje às comemorações do Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação que o 21º Governo da República resolveu e muito bem instituir. Hoje é o dia de reconhecer os dadores, de reconhecer as suas famílias e de reconhecer os profissionais de saúde. A todos, muito obrigado. Mas é também dia, como recordo ao diploma que instituiu a data, de recordar à sociedade que a doação de órgãos ajuda a salvar vidas ou a contribuir para melhorar a qualidade de vida de muitos doentes. Faz hoje 51 anos desde que foi feito o primeiro transplante de órgãos em Portugal com o rim da dor vivo nos hospitais da Universidade de Coimbra por uma equipa médica liderada pelo professor Linhares Furtado. Nos últimos 30 anos, a transplantação em Portugal tem tido um desenvolvimento notável assistindo-se a um aumento progressivo dos níveis de doação e a uma evolução técnica que colocaram Portugal na vanguarda da transplantação mundial. E continuamos este trabalho graças também ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação a cujos funcionários também aqui presto a minha homenagem na pessoa da sua presidente, doutora Maria Antónia Escoval. Em 2019, houve um aumento dos órgãos transplantados em 6% relativamente ao ano anterior e o número de dores também cresceu 1%. Diminuiu o número de doentes em lista de espera para a transplantação hepática e cardíaca. Tudo razões que nos dão alento para continuar o caminho nestes tempos de grandes desafios e dificuldades coletivas. Apesar da pandemia, realizou-se em março o primeiro transplante renal cruzado internacional em Portugal entre o Centro Hospitalar Universitário do Porto e da Fundação Puiguerre de Barcelona, com grande sucesso. E fica também aqui o justo agradecimento às Forças Armadas e ao Ministério da Defesa pelo trabalho estreito de parceria com a saúde. Aos dadores de órgãos, obrigado pela vossa abnegação e solidariedade. E aos transplantados, muita saúde. A todos os profissionais de saúde termino com uma palavra de incentivo para que continuem com o vosso empenho, a vossa energia e o vosso trabalho para continuarmos a fazer de Portugal um país melhor. Da nossa parte, da parte do 22º Governo Constitucional, com certeza podem contar connosco. Muito obrigado. 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 Obrigado.